E ó, saiu o laudo pericial sobre aquele incêndio que destruiu mais de 130 carros no pátio do Detran. O pátio desse Detran que fica ali na Avenida Brasília. Lembra que eu te mostrei há alguns dias aí, esse incêndio que começou durante a madrugada e consumiu absolutamente tudo? Foi crime, Juliano? Foi uma combustão espontânea? O fogo apareceu do nada? O que é que aconteceu? A gente vai ouvir agora da boca do perito criminal, o responsável por elaborar esse laudo, o que é que se tem até o momento com relação a isso? Vinícius Buganza conversou com ele. É isso mesmo, Juliano. Foram sete dias de trabalho do Instituto de Criminalística até a conclusão do laudo da perícia. Ficou comprovado que o incêndio no pátio do Detran foi mesmo criminoso. Pra gente falar mais sobre o assunto, Luciano Bouchard está aqui comigo. Luciano, estava ali bastante claro já as evidências, garrafas de álcool jogadas em volta, mas é importante concluir esse laudo, né? Que agora mostra que foi mesmo criminoso esse incêndio. É, boa tarde. Exatamente. Na verdade, muito embora aqueles vestígios iniciais estejam ali de maneira bastante evidente, né? Mas é preciso que a perícia faça todos os exames pertinentes, né? Especialmente fazendo a exclusão das outras possibilidades, né? O incêndio normalmente pode acontecer também por curto-circuito, reação química exotérmica, fenômeno da natureza, materiais autocombustíveis, ou seja, tem algumas outras possibilidades também, que foram devidamente fluídas nesse caso, né? Restou a possibilidade de ação humana, né? A presença daqueles vasilhames de álcool, que chamou bastante atenção por estarem bem próximos ao foco de início das chamas, né? Então, são vários vestígios, são várias técnicas periciais que são utilizadas. Muitas delas a gente não pode divulgar aqui por questão de segurança e evitar que o trabalho seja prejudicado em casos futuros, né? Mas aí todos esses elementos provatórios nos conduziram à conclusão de que efetivamente foi uma ação humana intencional. Agora, fica muito difícil, né? Descobrir agora quem teria provocado esse incêndio, né? Claro que é um trabalho agora da Polícia Civil de Investigação. Mas vocês conseguiram achar algum vestígio digital ou algo nesse sentido ou não? É, ia ser feita uma tentativa junto a esses recipientes plásticos no Instituto de Identificação do levantamento das impressões digitais, né? O levantamento dessas impressões é feito pelo Instituto de Identificação. Eu não tenho ainda ciência se foi possível fazer algum levantamento dessas impressões digitais ou não. Mas, lógico, o incêndio não é tão simples assim porque muitas evidências acabam se perdendo pela própria ação das chamas, né? Mas vamos contar aí com a eficiência da Polícia Civil aqui na nossa cidade, né? Agora o trabalho que vai ser desenvolvido junto ao 5º Distrito Policial, que é a unidade responsável pela investigação. Esperar que ao final ele possa apontar efetivamente quem ou quais foram as pessoas que deram causa a esse incêndio. Em especial também a motivação, né? Saber por que alguém vai simplesmente tacar fogo nos carros apreendidos, né? Tentar entender o motivo pelo qual levou essa pessoa ou essas pessoas a praticarem tal ato. No dia que a gente mostrou essa história aqui, eu ouvi alguém falando e me chamou muito a atenção o que a pessoa disse quando ela contou que em muitos casos as pessoas escondem drogas, escondem dinheiro, escondem provas de algum crime dentro de um carro e esse carro estava apreendido pela polícia. Pode ter, por exemplo, a marca de sangue de um crime que não foi periciada e que está no banco de um carro. Então, isso é bem possível. Se o incêndio foi criminoso, será que alguém não queria destruir especificamente um carro que era prova de um crime que está lá apreendido no pátio da Celetran e aí provocou esse incêndio que destruiu tudo? Isso tem que ser levado em conta pela polícia, tá? Com toda a certeza.